Olá, mais um produto que a Lubimix disponibiliza no site, é o calibrador premium da Stock Air. É um calibrador que já vem com LED, esse LED é iluminado, então pode trabalhar tanto de dia como a noite, vem com uma iluminação. Ele vem com um botão para pneu vazio, que você pode estar apertando quando o pneu está vazio. O botão de menos e mais para você estar calibrando. Ele vem com aviso sonoro, que a sua calibragem chegou, está correta. E aqui para você resetar, se caso você queira aumentar ou diminuir a pressão de trabalho. Dentro da sua caixa, esse calibrador acompanha 10 metros de mangueira, já com presilha, com bico para calibrar pneu. Já vem com o terminal prensado também, isso evita vazamento, evita alguns tipos de transtorno, diferente da mangueira com presilha. Virando aqui na parte de trás, ele tem, lembrando que é um calibrador bivolt, tanto 110 como 220. A sua pressão de trabalho é de até 140 psi, é um calibrador que você pode estar utilizando para caminhão, ônibus, trator, carros de pequeno porte. É muito utilizado em posto de combustível. Ele também acompanha um suporte para enrolar a mangueira. Ele acompanha também as buchas e parafusos que necessita. Vem também um bico extra. Vou mostrar aqui. Vem um biquinho extra de reserva. Acompanha o manual do usuário. Então, este manual do usuário acompanha com todas as informações necessárias para estar utilizando, mas é de fácil utilização. Sua pressão de trabalho é de até 140 psi e a pressão de trabalho do calibrador da linha até chegar nele pode atingir até 200 psi de pressão. É um excelente calibrador que a gente indica para todo mundo que tem frotas de caminhões, ônibus. É um produto de excelente qualidade. Você encontra aqui na Lubinix. E aí